Música 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 Oi esse é o Doug Pinoculo E esse é o Deus Gostoso E THIS IS THE FUCKING MAGIC Então, eu preciso saber o que é o FUCKING MAGIC É um canal de mágica, onde a gente vai fazer mágica Com pessoas na rua, com pessoas na escola E em eventos Né, Dog? Lógico, e aí nós vamos ensinar a magia Das cartas Com o nosso canal, THIS IS FUCKING MAGIC Nós somos só dois participantes, mas ainda tem o Gabriel e o Henrique, que vão estar na introdução Agora I said we're live, I said we're live, I said we're live Bota pra ti Ahhh, pirotinho Cara, como é que vai? Eu sou Biel, vou fazer uma mágica com o Gabriel Vão, vão fazer uma mágica O que é isso? Isso é muito demais. Claro, eu não sei. Ah, agora eu troco. Agora eu vou fazer uma mágica. Aqui. O que eu quero? Eu vou fazer uma mágica aqui. Você paga uma carta em mim. Por favor. Olha só. Eu vou fazer uma mágica. Vamos lá, carteira. Deixa eu mostrar uma carta. Pelo. 4 4 5 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 6 6 6 7 7 7 8 8 9 10